E aí, eu que style montado na casa dos parceiros Gosta mesmo, já pode acreditar o tempo inteiro Trampando aqui do lado só pros parceiros No skate, mocado, aqui e só agora não vou na piscina Eu tô mocado, smoke, win Crianças, não faça isso pra não poder voltar, win Fica podre na visão, no fundo, smoke não Vai pra escola, ladrão, estudar, lá em casa, piquenique, table Fazer o progresso o tempo inteiro